Notícias As missões secundárias de Witcher 3 eram grandiosas e certamente Cyberpunk 2077 não vai ser diferente Mas essa não é a única notícia boa de Cyberpunk 2077 O produtor também informou que a gente vai ter uma iluminação global em tempo real O que vai fazer com que o jogo seja ainda mais bonito do que a gente tem visto nos vídeos e trailers anteriores Talvez essa seja uma boa justificativa para o atraso do game que agora vai ser lançado em 27 de setembro de 2020 E agora vamos falar do Kojima Onda Massa? Você gostou de Death Stranding? Pois é, foram liberadas algumas imagens aí que mostram como seriam os EPs Como você tá vendo aí a imagem deles são bem diferente do que o que a gente encontra no jogo e muito mais bem detalhado Talvez todos os atrasos e adiamentos que o jogo recebeu não tenha sido suficientes para poder implementar todas as ideias no game Ainda assim serve de curiosidade para aqueles que gostaram do jogo e para aqueles que não jogaram e ainda tem interesse em jogar E por falar em Kojima, ele já está trabalhando em um novo enredo Se você acompanha ele nas redes sociais, você deve ter visto no Twitter, é a imagem que a gente tá mostrando aqui E que dá alguma dica sobre o seu novo jogo Você consegue arriscar do que que é? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião Você ainda assinou o de Anthem? Pois é, a EA liberou o seu relatório fiscal e não mencionou a ByWare em momento nenhum O que é bem esquisito, uma vez que a gente sabe que a ByWare tá trabalhando em Dragon Age 4 E há rumores aí de que ela está fazendo um novo Mass Effect Também prometeu consertar o Anthem e até agora a gente não tem visto muitas soluções para o jogo Mas além disso, o relatório da EA traz informações bem interessantes Você chegou a jogar o Fallen Order, o novo game do Star Wars? Pois é, ele vendeu 8 milhões de cópias Embora tenha sido alvo de muitas críticas merecidas, o game se destacou no relatório e pode receber algumas continuações no futuro E The Last of Us 2 também recebeu sua classificação etária, que é para mais 17 nos Estados Unidos Que equivale aqui no Brasil ao mais 18 Então isso quer dizer que o jogo vai poder ser jogado apenas por adultos A mudança dessa vez está por conta de cenas de sexo E como a gente já viu entre eles passados, o relacionamento de Ellie parece ser bem caliente em verdade The Last of Us 2 foi adiado recentemente, mas ele segue firme com a data de lançamento para 29 de maio E se você é fã de games, eu não posso admitir que você não seja fã do Nicolas Cage Pois é cara, ele vai estrear o próprio filme dele, que conta a história de Nicolas Cage Interpretando o Nicolas Cage tentando fazer um papel em um dos filmes de Tarantino Ele recebeu uma data essa semana e ele vai ser lançado no dia 19 de março de 2021 E aí, você está preparado para muito Nicolas Cage quebrando a quarta parede? E parece que a Netflix gostou do resultado The Witcher Depois disso, ela resolveu fazer uma série de Resident Evil, ainda é um rumor Mas se tudo se confirmar e as gravações começarem em junho, como diz o rumor Pode ser bem possível que a gente veja a série estrear na Netflix na primavera de 2021 Resident Evil já teve várias adaptações para o cinema Apenas os primeiros filmes eram filmes bons, depois disso vindo vários filmes ruins E algumas adaptações em computação e gráficas que eram adaptações boas Com a boa fase da Netflix, basta esperar que seja uma série tão boa quanto The Witcher E uma das informações mais importantes da semana é que Den Hauser, cofundador da Rockstar E roteirista de GTA, deixou a empresa nessa semana Embora rumores indiquem que GTA 6 já esteja sendo produzido já há um bom tempo É bem possível que o roteiro já esteja pronto e que o jogo possa estar nas suas fases finais de produção Ainda assim é uma informação preocupante porque não dá para saber como os roteiros dos jogos vão ser daqui em diante Vale ressaltar ainda que a série GTA é um sucesso e somente o GTA V nesse último ano vendeu mais de 20 milhões de cópias Somando 130 milhões de cópias totais vendidas no mundo inteiro De uma coisa certa, Hauser não precisa mais de dinheiro e por conta disso mesmo ele pode ter simplesmente pedido sua aposentadoria Até o momento a Rockstar não deu mais detalhes, mas a gente fica na guarda de mais informações E essa semana também a Ubisoft fechou seu ano fiscal e apresentou seu relatório O CEO da empresa, Yves Guillemont, falou um pouquinho a respeito de retrocompatibilidade dos novos consoles Segundo ele, isso vai ser muito bom para toda a indústria porque vai fazer com que Perpetue um pouco mais os títulos lançados atualmente e a sua revida dos jogos seja estendida Segundo Guillemont, vai ser muito bom para os jogadores poder usar todo o catálogo anterior nos novos consoles Além disso, ele deu mais uma declaração, abre aspas para Guillemont Os jogadores ficarão muito impressionados com o que os novos videogames irão apresentar Uma tecnologia já mais vista e um potencial muito alto Como um bom CEO que é, Guillemont puxou sardinha para o seu lado e informou que a Ubisoft vai usar o máximo da tecnologia disponível nos novos consoles E se você é fã de jogos de luta e acompanha a Evo, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar Mortal Kombat 11 e Blaz Blue estão de fora do campeonato nesse ano Foram jogos que foram sensação no ano passado, mas dessa vez estão de fora A lista completa dos jogos que vão estar presentes na Evo esse ano é Super Smash Bros. Ultimate, Tekken 7, Street Fighter 5 Champion Edition, Dragon Ball FighterZ, Samurai Showdown, Granblue Fantasy Versus, Soul Calibur 6, Undernight in Birth e Marvel vs Capcom 2 The New Age of Heroes Então fique esperto porque a Evo acontece dos dias 31 de Julho a 2 de Agosto de 2020 E para fechar nossa primeira edição, um usuário fez um falso comercial de um controle de PS4, o DualShock 5, como você está vendo aí no fundo Extremamente bem feito e facilmente poderia enganar várias pessoas De qualquer forma vale a curiosidade e se você chegou a ver esse vídeo também Fique esperto porque ele não é real Bom galera, essa aqui é a nossa primeira edição do World Gamer News Algumas coisas podem mudar nos próximos episódios E fica ligado para o seu resumo semanal de notícias do mundo dos games A gente vai se ver numa próxima então Um grande abraço a todos vocês, valeu, fui, tchau